Operação de e-commerce em Santa Catarina, por que será que a gente foi pra lá? Quais as coisas boas? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Bolli, com o Logista Real de Verdade, tem muito conteúdo pra valer e-commerce na prática de verdade aqui no e-commerce puro. Tem vários vídeos aqui no canal, muito interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bolli. Quem me acompanha sabe, quando eu vou lá pra Santa Catarina eu mostro bastante coisa, também do condomínio, várias estratégias, produtos e por aí vai. Então bora lá, vamos começar, por que a gente foi pra lá, quais são os ganhos disso e por que tem sido tão bom pra gente. Vamos lá. Como muitos já sabem, nós começamos no Paraná. Eu estou em Curitiba, eu amo Curitiba, eu gosto demais de morar aqui. A operação também nasceu aqui na região metropolitana. A gente foi crescendo, foi evoluindo, foi se estruturando aqui, mas chegou um momento que a gente entendeu que, poxa, a gente precisa ir pra outros estados desde mais competitividade em um lugar ou até mesmo benefícios tributários em outro que pode ajudar a operação como um todo aí na distribuição de filiais. Em Santa Catarina é exatamente isso. É uma questão de incentivo e benefícios fiscais que nos ajudam a ser mais competitivo como um todo. Vou te dar um exemplo. Nós temos um benefício que a gente não paga a ST. Então alguns itens chegam pra gente só por estarmos em Santa Catarina 500 reais mais baratos. E se você for comprar mil unidades aí de um produto que você economiza 500 reais por produto, olha a economia que você tem só por estar ali em Santa Catarina. E durante esse processo nós estudamos outros estados. Espírito Santo a gente também estudou. Mas tendo em vista ali a parte de importação que é muito forte há muitos anos já em uma das nossas unidades de negócio que é a Bring It. Hoje a Bring It é líder absoluta na distribuição de periféricos aí de notebook, tela, teclado, fonte e por aí vai. Então a gente importa muito da China e ali receber por Itajaí é muito bom. Acaba sendo assim excelente. Sem falar que se eu precisar ir pra Joinville, que é a cidade onde fica ali a nossa operação em Santa Catarina, dá uma hora, uma hora e quinze, é super rápido. Então pega o carro, vou ali rapidão, vejo como as coisas estão. Assim não é nenhum bicho de sete cabeças. Ali no Espírito Santo ia ser outra parada, ia ser um negócio mais complexo. Então também a distância aí foi um ponto muito positivo junto com a parte de importação. Outra coisa também que faz parte aí do planejamento estratégico que a gente utiliza é todo o movimento logístico que fazemos pro Paraná e também pra operação ali de São Paulo, tá? Então Santa Catarina acaba funcionando muito bem pra gente nessa distribuição. Obviamente que o Espírito Santo seria muito bom pra São Paulo. Porém colocando tudo na balança, a operação Paraná e por aí vai, também a nossa proximidade de estar fisicamente em Santa Catarina, também com as importações, a gente teve que fazer uma escolha e essa escolha foi pra Santa Catarina. Então assim na parte de logística acaba sendo também uma mão na roda, assim não é nada muito complexo e todo o cross-docking que a gente faz aí entre as operações acaba funcionando muito bem. Hoje Santa Catarina ela é o coração, é onde a gente centraliza tudo. Tanto que lá a gente tem registrado 18 mil SKUs e na operação de São Paulo, que vem cada vez mais crescendo, a gente tem menos de 400 SKUs. Então veja como ela é o coração que vai distribuindo pra novos CDs aí, todos os produtos e fazendo uma transferência de estoque bem positiva. Daí você pode me falar assim, nossa Gabriel, mas isso é muito complexo pra mim, eu tô começando agora. Poxa, eu tenho o meu estoque em outro lugar sem chance pra mim. Um exemplo que eu sempre dou, há cinco anos atrás eu chegasse pra você e falasse, olha, se você pegar os seus produtos e deixar um estoque que vai ficar em outro estado, e uma empresa vai cuidar do armazenamento, do picking and packing, da separação, o envio dos pedidos, você toparia deixar o seu estoque nessa empresa? Possivelmente você fala assim, não, deixar o meu estoque em um outro lugar, longe dos meus olhos, pra galera cuidar, fazer toda a distribuição, jamais eu vou fazer isso. Só que hoje é normal, é o mercado full, né? Ou o fulfillment do Americanas, ou do Malish, ou qualquer outra empresa aí que trabalhe com a solução de fulfillment. É normal hoje em dia, e eu acredito seriamente que vai ser muito normal daqui a alguns poucos anos, a gente ter aí operações em vários estados. A gente não, né? A gente já tá fazendo isso aqui. Mas eu digo você, ter pequenos centros de distribuição pra fazer toda uma jogada, assim, de transferência de estoque, também uma força tributária mais afiada, né? Você tá em São Paulo pra, de repente, abastecer melhor o seu full. Você pode fazer isso. Então eu acredito que esse é um próximo passo pra vários lojistas ter a operação em outros estados. Parte tributária, aonde que acaba sendo muito bom? Santa Catarina, Espírito Santo, extrema, em Minas Gerais também tá super forte. E eu acho que outros estados vão incentivar empreendedores e empresas a terem ali filiais e as suas empresas dentro do estado, porque é isso que faz o aquecimento, cara. A economia tem que girar. Então é muito interessante essa jogada aí de Santa Catarina, Espírito Santo e também de extrema em Minas Gerais. E, sinceramente, uma frase que eu deixo aqui pra você pensar é o seguinte. Você tá evoluindo, você tá crescendo de tal maneira que não é uma jogadinha ou outra ou você vender 100 produtos a mais aqui ou ali que vai te fazer ir pro próximo nível. Não é isso. Às vezes você precisa tomar decisões muito maior do que um jeitinho aqui, uma campanha lá, entendeu? Você vai precisar assim, poxa, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar pra evoluir a minha operação? Será que é organizar a minha logística? Isso a gente pode te ajudar, de repente, com o Enviando, que é o nosso WMS. Depois você entra lá, enviando.com.br, o nosso WMS pode te ajudar. Mas isso colocou a nossa operação em outro lugar. Outra coisa, alinhamento e planejamento tributário. Isso aí vai te ajudar a escalonar mais o seu negócio. Operações em outros estados. Isso também vai te ajudar pra você estar no terreno ali do concorrente, de você estar em São Paulo, que é super aquecido, tributariamente não é tão bom, mas vende pra caramba, porque é São Paulo. Um estado que você vai ter mais benefícios tributários, tipo Santa Catarina, tipo Espírito Santo, extrema, em Minas. Fazer toda essa movimentação, se aproximar do cliente final e também dos grandes marketplaces. Afinal, o marketplace você vai ver, poxa, o cara tem operação em três estados diferentes. O cara tem isso, tem uma equipe preparada, tem aquilo ou outro. O cara tem um sistema que organiza todo o estoque dele. Esse aí é um lojista que vale a pena a gente dar atenção. Pensa nisso, cara. Isso aí é o que a gente aplica aqui e você pode aplicar no teu negócio também. De qualquer maneira, Santa Catarina é um lugar que a gente tem gostado demais de ter a nossa operação. Inclusive, a próxima imersão do e-commerce puro, o que eu quero fazer lá vai ter informações aqui embaixo. E tudo isso porque aqui é e-commerce puro. E eu gosto demais de passar um pouco dessa visão do próximo passo, de poder ajudar vocês aqui no canal do YouTube e também no meu Instagram. E principalmente para aqueles que assumem um compromisso mais forte, que vem para uma imersão. Eu quero entregar o ouro para todos vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo do e-commerce puro. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Valeu!